Oi meninas, no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse óleozinho de Argan da Kert que eu ganhei lá na Feira Rio Beleza mas antes disso eu vou dar um recadinho rápido para as meninas que estão me perguntando meninas, essa lente que eu estou usando é mel, que vocês me perguntaram que parecia que o meu olho tinha realçado mais e que não ficou aí artificial, então a que eu estou usando é mel, deixa eu dar um zoom para vocês verem é da Paraná Lentes, tá meninas, eu vou botar o link aqui ó link da lojinha e vou botar também o link da fanpage Paraná Lentes tá, dá uma curtida lá para vocês verem se eu não me engano tem lentes a partir de R$76,00 pelo que eu vi no site a partir de R$76,00 mas frete né meninas, essa daqui foi R$120,00 e é mel e depois eu vou fazer um vídeo de resenha só dela para vocês, que vocês estão me pedindo bastante mas então, hoje eu vou falar aqui do produto que eu ganhei da Kert que é o Elixir tá, ele nutre e tem filtro solar e eu vou mostrar para vocês, eu já abri, eu já passei no cabelo vou passar até mais um pouquinho para mostrar para vocês ele pode ser, ó, pode passar seco, tá ou com cabelo molhado e aqui está dizendo que você também pode, por exemplo, quem passar com cabelo molhado pode deixar secar naturalmente, né quem passar com cabelo seco, pode deixar no cabelo, passar no cabelo, né e para tirar um friso ou quem faz escova com aqueles cabelinhos que fica e está indo aí para a sua trajetória só que eu achei super legal, então eu vou ler para vocês o modo de usar dele, tá aplique uma pequena quantidade em todo o cabelo seco ou úmido penteie como de costume e alise-os com escova, secador ou chapinha ou seque-os naturalmente bem, eu não usei secador e eu não usei chapinha o que que eu fiz? eu lavei o cabelo e apliquei ele e deixei secar naturalmente e o que me admirou nesse produto aqui que eu ganhei da Kat, tá, meninas? foi, não só eu, como outras blogueiras lá ganharam também, tá bom? foi que o meu cabelo não se dá muito com o óleo de argã eu até falo com a Jo, né, que é a Joyce beijo minha linda e ela falou que o cabelo dela também não se dá com argã, então ela nem usa e aí o que que eu fiz? eu falei, olha, eu vou experimentar numa mecha eu fiz o teste de mecha antes de aplicar no cabelo todo ontem e aí eu não senti o que costuma acontecer com o meu cabelo quando eu uso óleo de argã que é dar um pouquinho de quebra e ele eu não senti nada disso tá, eu usei e não deu quebra, não deu nada deu brilho deu brilho, brilho é estranho apesar que meu cabelo já é muito brilhoso, né mas ele ficou com brilho espelhado ai meu Deus espelhado, ó as pontas também, ó como é que ficou tá vendo? eu ainda não cortei as pontas ainda não tá na hora eu vou cortar calma que eu vou cortar que as minhas perguntam mas, então eu prometi pra vocês que eu não ia cortar tão cedo mas já tá chegando o final do ano e eu vou cortar então, nas pontas ele ficou, ó perfeitinho, tá vendo? eu gostei bastante dele e agora eu vou dar os detalhes do produto de acordo com a caixa, tá? ele é um elixir argã, tá? que nutre hidrata e condiciona os cabelos selando a cutícula e proporcionando brilho intenso tá? é... reestrutura as fibras capilares e controla o frizz e também é um reparador de pontas dando maciez e se eu sentir o cabelo fica fica parecendo um ursinho de pelúcia você sente, sabe? fica gostoso e se eu sentir é... o que mais? e ele também é um poderoso escudo contra o dano causado pelo secador e chapinha é... porque ele tem um filtro vou ver e tá aqui dizendo que ele ajuda a deixar eles lisos e sem volume tá bom? a composição dele que eu achei e agora a partir de agora eu vou começar a falar as composições dos produtos né? porque as meninas estão me cobrando bastante então a composição dele os dois primeiros itens ó aqui eu vou tentar falar mas eu vou me embolar que as vezes eu me embolo é ciclopentoxilossane e o ciclometicone tá? o ciclometicone e a ciclopentoxilossane são silicones solúveis em água tá bom? e o terceiro item da lista é o argam então significa que esse produto ele tem maior concentração de silicone e argam tá bom meninas? e... eu li, reli pesquisei aqui na minha tabelinha ele não contém derivados de petrolatos que é o petróleo tá? ele não tem petrolato então ele não contém o derivado de petróleo e eu vou aplicar ele pra vocês ó pra mostrar pra vocês como é que ele vem no dia me falaram eles na tal a Kert me falou que o produto não tinha um cheirinho bom porque ele tinha mais concentração de argam e algumas pessoas não gostaram do cheiro mas que o argam não é um produto cheiroso isso é verdade tá? o argam não é um produto cheiroso mas eu não achei esse cheiro ó sabe tão ruim assim não ele tem um cheirinho assim meio que de remedinho tá? embora ele tenha tem a perfume na fórmula dele ele não tem uma concentração de perfume o argam ainda é o cheiro característico do argam mas nada muito muito fedorento não aliás nem fedorento é tá? é um cheirinho meio que que um xaropezinho tá? então vou passar na mão não repara ó tava fazendo recarga tá meninas eu já falei pra vocês que eu também trabalho com recarga então me sujo tudo minha perna tá terrível vou passar ele aqui na mão ó tá? e eu vou passar ali no cabelo sempre eu venho assim ó no meu cabelo seco já é suficiente tá? também pode ser usado no óleo né? o óleozinho pode ser usado é um elixir na verdade ele é um óleo mas eles chamam de elixir tá? ele pode ser usado também no creme tá? o próprio creme de argam da Kert que eu não ganhei quem ganhou foi outras meninas eu ganhei esse aqui mas ele pode ser usado também com qualquer outro creme que você tem em casa tá? você pode estar usando ele ó vou mostrar pra vocês vocês podem estar usando ele ele aí no no próprio creme geralmente o pessoal fala duas gotinhas tá? eu acho que esse aqui é duas gotinhas suficientes como eu disse ele é concentrado mas eu gostei de usar ele assim eu achei que ó olha o brilho que deu deu pra ver que aumentou né? o brilho e eu não passei muito meninas eu passei pouco porque como eu disse meu cabelo já é bem brilhoso eu sinto cabelo macio eu sinto não sinto esse cheiro que eles falaram lá na Kert não eu sinto um produto é um produto gostoso de passar não fica aquele cheiro não no vidrinho tem aquela concentração de cheiro mesmo de de xarope mas no cabelo eu não achei não também eu não lasquei né? encharquei o meu cabelo com o produto e nem recomendo encharcar o cabelo com nenhum reparador com nenhum óleo com nada tudo tem uma dosagem certa né meninas? porque tudo que é demais faz mal então eu indico esse esse elixir da Kert tá? eu não estou acostumada com a palavra elixir meninas por isso que eu estou me enrolando um pouquinho a gente geralmente fala óleo reparador né? mas esse aqui o nome é elixir então eu vou falar elixir né? eu não estou acostumada então eu estou segurando para não errar enfim esse aqui eu indico eu gostei é um produto que eu vou vou aplicar mais vezes que eu vou usar tá? eu venho aqui no meu canal geralmente falar dos produtos que eu gosto então curte lá a fanpage da Kert para vocês estarem vendo outros produtos qualquer coisinha né meninas? vão lá no meu grupo roqueiro e vaidoso e perguntam mas eu acho que eu já falei tudo acho que nesse vídeo eu fui bem clara se eu não fui bem clara vai lá no roqueiro e vaidoso e comenta comigo que eu tenho que falar sobre isso e mais isso e mais aquilo que eu vou tentar sim afinal a informação é para vocês tá bom? beijinhos obrigada por assistir e quem não se inscreveu não esquece de se inscrever aqui no meu canal tchau